Vamos Frederico Olive, agricultura sustentável, vamos lá da vida à luz! Estamos aqui para mostrar para vocês o resultado da aplicação do Lótus SH-24 via solo, onde nós contactamos aqui uma descompactação, apesar que são variedades diferentes em uma lavoura e em outra, mas nós queremos mostrar aqui a descompactação que o Lótus promoveu aqui com três safras de aplicação. Eu quero mostrar para vocês aqui a diferença do solo da área vizinha para cá, a descompactação desse solo, facilmente eu consigo quebrar o solo, facilmente eu consigo desagregar o solo, solo bem agregado mesmo, por mais que pareça uma pedra, mas olha a quantidade de raiz, é isso que eu quero comentar, mesmo na entrelinha, a planta está explorando todo o espaço, onde a compactação só explora a linha de plantio, e aqui ele está explorando todo o espaço. Olha o solo compactado, desagregado, e aí o seguinte, com essa seca que tem, a planta não consegue fazer enraizamento, não consegue, é onde eu falo que o produtor ele explora pouco o solo dele por conta da compactação, o que que ele consegue, ele consegue absorver nutriente que tem só aqui ó, em torno de 10 a 15 cm em volta da linha da planta, essa parte aqui o produtor acaba não explorando, por conta da compactação né, olhem só, para poder quebrar né, tirar mais um pedacinho aqui ó, compactado né, olhem. Onde eu uso lótus, eu tenho que calçar a plantadeira, porque a terra está solta, a funda, e onde nós não usamos lótus aqui nessa outra área, nós temos que largar os calços da plantadeira, e ela ainda fica alguma semente de fora, porque tem lugar que o disco não consegue cortar, então assim, a uniformidade de plantio, aonde tem lótus e aonde não tem, é muito grande. A quantidade de solo descompactado né, que está agregado, que está vindo junto com a raiz né, na testemunha onde não foi usado o lótus, nós temos lá um solo compactado que não arrancar a planta, então não veio nada agregado junto com a raiz, isso aqui mostra a descompactação que o lótus provocou no solo. A diferença de solo, então essa aqui é a descompactação ó, solo descompactado está vindo junto com as radicelas. Aonde não foi usado o lótus, tem uma folha que queimou, e aonde foi usado o lótus, ele aguentou mais, então do enraizamento e a terra com o sistema que está aqui, a planta teve mais vigor e mais qualidade e não queimou a folha. Hoje, mais ou menos, a gente tem em torno de, pensando em 30 sacos por hectare e aonde tem lótus, a gente acredita que possa dar uns 50 por hectare. Lótus Biosoluções Excelência em produtividade Lótus Biosoluções Bom, portanto está aí a participação do Frederico Olívio, se você quiser, se você tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre as soluções da Lótus, está aí o telefone na tela, o 41-3639-1451, até mesmo o 999-601043, também com o prefixo 41, esse é o telefone direto da Lótus Soluções. Lótus Soluções